Se eu pudesse voltar 20 anos no tempo, encontrar com aquele jovem Leandro, cheio de sonhos, eu chegaria perto dele e falaria bem baixinho no ouvido dele, OutSystems. Considero que talvez possa usufruir bastante desta tecnologia do futuro, assim que embarcar no mercado de trabalho. Quanto mais cedo os alunos têm a oportunidade de ter um primeiro contato com a OutSystems, mais cedo conseguem conhecer a OutSystems, conhecer o mundo todo de oportunidades que a OutSystems acaba por nos proporcionar. Participei em dois Eketons, são organizados pela Universidade de Coimbra, um deles foi o What the Health, visava aqui um pouco ligar a engenharia à saúde, o objetivo era desenvolver soluções informáticas que apoiassem a situação atual da pandemia. Um segundo é a Eketon, o Shift Happens. Fiz aqui uma pequena demonstração da plataforma OutSystems, nós acabamos por conseguir construir uma aplicação em cerca de 30 minutos, um pouco mais de 30 minutos, uma aplicação de reis em desenvolvimento em tempo real. E com isso o objetivo era demonstrar as capacidades que a plataforma tem e a rapidez com que se consegue efetivamente desenvolver em OutSystems. Estar perto desses estudantes e ajudá-los a terem ideias criativas e inovadoras é algo realmente muito interessante que ocorre, que acontece nesses eventos. No exato momento em que surge uma ideia, no exato momento em que surge um sonho é simplesmente emocionante, é espetacular. Acho que é vantajoso para os dois lados também, tanto para os estudantes como para as empresas, haver essa troca de ideias e de contactos, porque os estudantes acabam por si mais conscientes do mundo à sua volta. É muito bom para ter uma noção daquilo que queremos fazer a longo prazo. OutSystems também tem formações online. É um bom ponto de partida para que qualquer pessoa puder aprender OutSystems e ver o que é OutSystems. Temos várias pessoas já aqui na Noexis Contratais que vêm de outras áreas, outros cursos, que acabaram por conseguir fazer a conversão para OutSystems. Experimentem. Sigam sempre em frente e continuem a estudar.